Quando amanhece o dia Eu peço a janela olhando pra ela Tão linda a ressonar Sentindo o desejo no toque de um beijo Me faço acordar O dia está lindo, as crianças dormindo Mas eu preciso ir Meu corpo reclama Mas meu tempo me chama Eu tenho que partir E lá vou eu Vila estrada fora Contando as horas Para regressar O dia passa Outra noite vem Correndo pra junto do meu bem E lá vou eu E na estrada fora E na estrada fora Eu peço a janela Eu peço a janela olhando pra ela Tão linda a ressonar Sentindo o desejo no toque de um beijo Me faço acordar O dia está lindo, as crianças dormindo Mas eu preciso ir Mas eu preciso ir Meu corpo reclama O dia passa O dia passa Outra noite vem Correndo pra junto do meu bem Não acredito que possa existir Alguém deste mundo melhor que você Também não quero mais Também não quero mais nada na vida Sem minha vida me falta você Eu que já estava me acostumando A conviver com a solidão Você me pegou de surpresa E tomou conta do meu coração Você me pegou de surpresa E tomou conta do meu coração E ninguém mais E ninguém mais Vai me tirar de você E ninguém mais Vai me tirar de você Eu que andava por aí tristonho De cabeça baixa falando sozinho Abandonado, feito cão sem dono De mão como a vida Por não ter carinho De repente você aparece Dando a minha vida uma nova razão Você me pegou de surpresa E tomou conta do meu coração Você me pegou de surpresa Você me pegou de surpresa E tomou conta do meu coração E ninguém mais E ninguém mais Vai me tirar de você E ninguém mais E ninguém mais Vai me tirar de você E ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Ainda sinto o sabor dos beijos seus E do amor que você me dava E o calor do seu corpo junto ao meu E as lindas frases que você falava Era bonito o nosso amor naquela hora E beijando você me amava Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Agora eu vi que nosso amor não deu em nada Você partiu Hoje é casada Só me resta Só me resta me lembrar Com emoção A sua imagem A sua imagem Esperando no portão Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Agora eu vi que a gente amava Agora eu vi que nosso amor não deu em nada Você partiu Hoje é casada Só me resta me lembrar Com emoção A sua imagem Esperando no portão Quanta saudade Quanta saudade Do portão da sua casa Você ultimamente anda calada Não sorri, não diz nada Bebê fugindo de mim E eu sem saber o que acontece Se eu viver me entristece Seu silêncio é tão ruim Você mudou pra mim ultimamente Ficou toda diferente Não fala mais do nosso amor Eu quero saber se você me ama Pois até a nossa cama Já não tem mais seu calor Eu quero saber se você me ama Pois até a nossa cama Já não tem mais seu calor Porque amor Você não conta tudo para mim Será que o nosso amor se acabou Você ultimamente anda calada Não sorri, não diz nada Eu me ama se eu morrer Eu quero saber se você me ama Eu quero saber se você me ama Eu quero saber se você me ama Pois até a nossa cama Já não tem mais seu calor Por que amor? Você não conta tudo para mim Não quero ver você tão triste assim Será que o nosso amor se acabou? Por que amor? Você não conta tudo para mim Não quero ver você tão triste assim Será que o nosso amor se acabou?